Quem disse que o amor de pai para filho não pode ser assim, lutando? Pois é justamente o caso do Júlio Filho e também do Júlio Pai, claro. O filho, de apenas 10 anos, acaba de se tornar campeão do principal torneio do mundo voltado ao Jiu-Jitsu para crianças, o Punk Kids, realizado em Long Beach, na Califórnia. Há alguns adversários bem fortes, o mais forte que eu lutei foi com o americano. E na hora que você foi consagrado campeão, o que passou pela sua cabeça? Felicidade, alegria, é isso. Com espírito competidor, o menino não dá mole nem para o pai. Julinho pratica Jiu-Jitsu há dois anos e disputa campeonatos há um ano e meio. E na hora de cada luta, quem sofre mesmo é o pai. Desde a primeira vez até a última, toda vez o coração só falta sair pela boca. Quando eu vou lutar, eu fico bem tranquilo, mas quando ele vai lutar, eu fico bem tenso. Se deixar, ele quer competir todo final de semana. À frente da academia em que Julinho e o pai treinam, na Vila Progresso, o mestre Felipe Matos diz que a procura de crianças é grande. Mas não são todas que resolvem competir, como é o caso do Julinho. Treinar crianças, ele explica, exige ainda mais responsabilidade. Não apenas transmitir a parte técnica, a parte de luta. E sim, com crianças, isso é mais importante ainda, transmitir valores. Fazer com que a criança entenda toda a outra parte de disciplina, de respeito ao próximo, de saber regras de convivência. E levar tudo isso que ele aprende aqui dentro da TAMI para a vida dele lá fora, na escola, no convívio com os colegas, com os familiares. Enfim, tentar formar aí uma pessoa melhor. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri